O cara não te faz sem pegar no sono Meditando sobre o que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse terminar na cama Como era de costume entre você e eu Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo e você comendo Tirou onda, pois agora quem não quer sou eu 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 Vai a noite bem um dia, eu aqui pensando Um cigarro atrás do outro, um sem parar Da janela vejo o trânsito congestionando No meu peito o coração parece cozinar Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi que eu podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo, eu vou ser com medo Tira uma depois agora, quem não quer sou eu 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 Mas pode, pode, tá de refinações de madrugada Quem não quer sou eu Mas pode, pode, tá de refinações de madrugada